Fala pessoal, pense pessoal, numa motobomba que cabe assim ó, na palma da tua mão e além de caber na palma da tua mão, é econômico, é forte, vai servir pra você aí que quer encher a caixa, molhar suas plantas, quem tem outro serviço doméstico aí e não quer comprar um grande, é ele, B2T702 da Branco Portanto galera, é muito importante, se você já se inscreveu no canal, no botãozinho aí embaixo vermelhinho, o pessoal tá aí, com o nome inscreva-se, deixou o joinha nós já podemos começar esse vídeo, porque tudo já está preparado Bora lá galera, pessoal do céu gente, vocês não vão acreditar no motobomba que eu vim trazer aqui pra vocês não sei se você já viu esse motor, mas é da marca Branco pessoal, estou aqui no site da Branco, como vocês podem ver, tá ali a logo da Branco ali a sua esquerda né, ou a sua direita, olha só galera é o B2T701, dá uma olhada, uma manjada no tamanico desse motor pessoal dá uma olhada, você quer comprar um motor, mas você não quer um motor grande você quer um motor só pra passar água de uma caixa pra outra, ou pra molhar um jardim, entendeu um poço que seja pequena distância, aqui está esse motor pra você pessoal, se você já se inscreveu no meu canal, Vida na Roça, tá bom vamos estar indo para as especificações técnicas desse pequeno motor olha só o tamanico pessoal, desse motorzinho é da Branco também, tá bom aqui algumas fotos dele né B2T701 aqui está pessoal, um motorzinho bastante econômico e barato também sabemos que com essa pandemia né os motores ficaram caros tá aí a especificação pessoal é um motorzinho de 2 CV né, forte também é manual né, liga puxando ali a partida retrátil tipo de combustível 25 por 1 é o tanque é bem pequenininho galera sucção e recalque que é aqui ó vou trazer pra vocês sucção e recalque deixa eu dar uma ajeitada aqui entrada de 1 polegada e saída de 1 pessoal, joga bastante água também ou seja é 25 né entrada de 25 saída de 25 rotores 1 que é a bomba né que é aquele que gira lá dentro da bomba é um motor semi aberto ele não é um motor fechado vocês podem ver aqui como ele é tá vendo é um motor semi aberto tá ali o tanque de combustível galera né que é o tanquinho de combustível dele né aqui tá a entrada da bomba como você pode ver ela não é a bomba centrífica ela é uma bomba auto escovante é aquela bomba de alumínio então não é um motor pra longas distâncias pessoal mas acredito que até 100, 150 metros ele joga água bom aí, tá bom então se você quer adquirir tá aqui não tô ganhando nada pra fazer propaganda da Branco né mas é porque justamente eu gosto dos motores que a Branco fabrica então voltando aqui galera é a sucção máxima dele que é o tamanho do mangote né é 6 vazão máxima 10 capacidade do tanque então 950 ml tá aqui ó ele pega apenas 950 ml né de combustível no tanque dele aí pessoal então motorzinho pequeno mas pra você aí que como eu falei né quer fazer só um pequeno trabalho aí passar água da caixa pra outra ou molhar um jardim tirar água de um lago aí pra pequena distância pessoal esse motorzinho é indicado pra você tá bom então se você tá gostando do vídeo deixa aí muito joinha no vídeo galera e tem um poré levinho galera olha só aqui ó motorzinho a perna de 5 quilos e 900 gramas então motorzinho você pega de boa aí carrega como se fosse uma maleta sabe por causa da sacolinha da feira é a mesma coisa então tá aqui ele vamos voltar mais uma vez tá vendo tá aqui ele né pequenininho mas é um motorzinho aí bastante potente galera lembrando pessoal é no site da Branco próprio site da Branco tá aqui ó eu não me ruim outro site porque aqui eu busco a informação verdadeira então é isso pessoal se você se inscreveu no canal te agradeço e até o próximo vídeo galera valeu e aí Obrigado.